Cristo Senhor Cristo Senhor É meu Redentor Morreste na cruz Tu és meu Salvador Contigo eu quero Andar sempre na luz Guiado por Ti Amado Jesus Sou ainda jovem Desejo trabalhar Na Tua obra Quero me consagrar Enche-me Senhor Com o Teu poder Para todas lutas Consigo vencer Hoje eu envio Para a mocidade Este conselho Que fala a verdade Que sirva de espelho Para o pecador Para que Ele aceite Jesus por Salvador Para que Ele aceite Jesus por Salvador Para que Ele aceite Para que Ele aceite Jesus por Salvador